Música Uma questão que é muito corriqueira é a de se todas as crenças, de se todas as religiões levam a Deus. Entender dessa forma é achar que diversos tipos de pensamento inconciliáveis entre si podem coexistir. Este, na realidade, é um problema de lógica. O exclusivismo é algo que todas as religiões defendem. Na realidade, o que nós temos de ter em mente é que a verdade não é produzida pela nossa fé, mas Deus usa do que é verdadeiro para aumentar a nossa fé. No caso do cristianismo, se você for para a primeira, aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, o cristianismo se coloca da seguinte forma. Examine-me. O cristianismo quer que você examine esse sistema de pensamento, e, portanto, chegue à conclusão que o cristianismo é, entre todas as religiões, a verdade. Muito obrigado por sua presença e espero vê-lo na próxima semana. Deus os abençoe imensamente. Deus os abençoe imensamente. Amém.